Olá, voltamos aqui em Resident Evil 5, é terceiro episódio né Leandro, terceiro episódio aqui no canal, é, não, terceiro, o segundo já foi, primeiro, o segundo já foi, terceiro, é terceiro episódio, essa é a terceira fase, terceiro episódio aqui no canal, e estamos aqui, a gente já passou aquela parte do monstro né, é bizarro mano, é esse jogo, é bem legal, assim é legal o jogo, é divertido o jogo, porque tem bastante emoções, tem, a gente mata zumbis e tal, E aí, a gente vai continuar com esse jogo aqui né, por enquanto, quando meu primo não estiver, eu vou gravando sozinho, que a gente tá gravando, geralmente a gente tá gravando só no meu canal né, então... Nós já vamos ver, vamos ver, eu quero matar um ratinho aqui ó, vamos matar um rato, bom vamos ver, peraí E aí, vamos ver, eu tenho um ratinho, eu tenho uma peraí Oh, doze sei lá, tá! Não, ele não bloquea nada, cara! No? Du ratinho não bloquea nada? Deixa mais queira que eu te mandar. Epa, o rato que veio Tio, para de achirar a cara Nossa, deixa eu pegar uma filhaca 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 Bom galera, o rato não O rato não Então a gente vai Vamos ao jogo Galera, fala ai, se vocês gostarem desse jogo A gente vai continuar Com o jogo, eu sei que já falei Mas eu to muito emocionado Para ver as coisas e tal Então vocês podem ver Adriel A gente vai ficar Não vai ficar Não vai ficar Não vai ficar Não vai ficar O zumbi vai caer ali Não vai ficar Não vai ficar Não vai ficar Não vai ficar Tem que ficar Tem que ficar Ateu! Mocer, vai caer aqui! Pára! Saber que vai ter uma coisa que faz. Compa! 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 Aqui eles! Vem! Aqui! 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 Ombro! 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 Olha! Para de pular, mano! Acabou lançando sem nada! Ombro! Pega o pé! Pega! Ombro! 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 Agora, vamos arrematar os cachorros! Ombro! 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 Obrigada! E ficamos com 7 metros. E ficamos com 10 metros. Eu vou dar um 10 para quem inventou. Eu quero dar uns parabéns para quem inventou esse jogo. Porque é muito legal, é bem emocionado. Não é tão assustador para crianças pequenas. É bem emocionado o jogo. É bem legal. Eu queria dar uns parabéns. É bem emocionado. Se está disparado, pegue a espungada. O que é isso? Vem, mano Se dá-se em gata, porque? Brama-ta grande, mano De-a-se em gata De-a-se em gata Brava, sabe? A degra a pega Um BB 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 É isso aí, galera. Morreu, galera? Bom, galera, mas não morreu, né? Bom, cara, fica comigo, meu irmão. Perdeu a vitória do meu coração. E aí, galera, voltamos aqui. Tudo de morro, mano. É, porque eu morreu, 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 morreu. E aí, não, tio. Tem que tirar na cara, não. Aí, gatinho. Na barriga, na barriga. Na barriga. É, nas ruas. Passou dos limites, mano. E aí, gatinho. 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 Esclareira... Uval, o que é uval? Uval joga muito. Não, não, não. Já vou. Não, não, não. Esclareira agora que é a parte do cachorro, né? Já poter é a parte do cachorro. Já? Ah, não, não, não. Espere aí na barriga. Eu já tô indo aí, né? Então, fala, mano. Porque se eu não falo. Cai fora, cai fora. É pra ser o quê? Vou cair fora. Rápido, rápido, rápido. Não, assim, os cachorros não conseguem. Os cachorros não conseguem. Então, a gente não. Galera, uma pausadinha rapidinho e nós já voltamos. Voltamos aqui, galera. Pode ir pausado, Léo. Pode. Léo, galera. E voltamos aqui. Olha o chão. Muito beijo. Como você pode ver, parece que o navio lá vai ter que ficar, né? Nada. Não vem aqui pra baixo, não. Aqui pra baixo? É, aqui pra cima. Olha o cachorro pode chamando. Lá vai ver o que ele quer. Ele mata o meu. O cachorrinho. Você é bom comer o cachorrinho, não? Olha o cachorrinho. Ó, já enche tua vida. Enche tua vida, mano. Enche, cara. Para, enche tua vida. Eu já vi primeiro que ele, eu vou morrer o primeiro que ele. Por isso que eu já vou morrer. Aqui. Ele é bom. Aqui em cima de mim vai vir o pé pessoal. Vai vir aí. É, como é que o bordão conseguiu me agir? O bordão conseguiu me agir do final. O bordão conseguiu me agir do final. O bordão conseguiu me agir do final. Sai do céu! O que? Agora vamos lá Tem um cachorro caindo no fogo Já usado sua vida? Já, só que eu peguei metade Deixa que eu atira no caminho Tira, sai Tu atira? É melhor que a espirada Não, deixa que eu faço, não vai Adel Não vai não, deixa que eu faço Deixa que eu faço Viu o que que dá tu fazer mano? Agora tu vai ver a gente poder e vai Meu Deus Eu te falei pra te me atirar O que que a espirada tem a me atirar? É melhor que a espirada É melhor que a espirada É melhor que a espirada Não vai dar o cuento de pezzo Não vai dar o cuento de pezzo Deixa que eu faço Viu o cuento de pezzo A espirada é nota Não vai apaixonar Vamos lá. 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 Vem aqui perto de mim. É meu. Vem aqui perto de mim que me deu. Vem aqui perto de mim. Vem aqui perto de mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já vou avaliar aqui o portão, né? Já vou avaliar aqui o portão, né? Então... ... 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 Esse jogo não tem de um celular, pra Xbox 360 tem, pra Playstation também tem. É incrível, Playstation 3 eu acho que tem também, mas eu acho que não tem. Nossa, que gostar dele. Estamos comendo tanto de pizza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Deixa o like e tchau